Olá pessoal, eu me chamo Larissa, sou professora de física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo a camiseta do pré-ENEM, na cor magenta, e um casaco, uma cor berinjela. Hoje, então, a gente está chegando na nossa última aula de termodinâmica, do tema de termodinâmica, intitulada Máquinas Térmicas. Lembrando, vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais e também aqui nesse QR Code, vocês conseguem acessar todas as nossas aulas do pré-ENEM de 2022. Bom, para iniciar nossa aula, então, eu pergunto para vocês, se vocês sabem, como que funciona a geladeira? Como que a gente consegue, então, conservar os nossos alimentos na geladeira? Alguns aspectos históricos, então, da geladeira especificamente. Ela foi inventada na metade do século XIX. Inicialmente, o motor dela era a vapor. A gente ainda não tinha a questão da eletricidade como sendo bem difundida na época. E ela passou, então, a ser elétrica no início do século XX, onde, então, a Florence Parpart inventou a geladeira elétrica, moderna, em 1914. Aqui a gente tem uma foto dela. Uma das poucas mulheres que a gente está vendo relacionadas à física, o estudo da termodinâmica, é uma inventora. Depois a gente teve também a invenção do freezer. O freezer, então, ele consegue reduzir mais ainda a temperatura, chegando a congelar, deixar no estado sólido a água e os alimentos. E depois também a gente teve um modelo, o Frost Free, que, apesar de ele ter se difundido há pouco tempo, ele já foi inventado no final do século XX. Esse Frost Free, para quem não conhece, é aquele modelo de geladeira que o congelador, o freezer que a gente chama, ele não tem, então, o acúmulo de gelo ao redor. O que se torna bem mais prático para o dia a dia, onde não é necessário fazer aquela limpeza, colocar a geladeira para descongelar, como a gente chama. Bom, para iniciar, então, esse assunto, primeiro a gente precisa entender algumas coisas, como sempre, para a gente chegar na nossa resposta. O sistema aberto. A gente chama de sistema aberto o sistema que troca energia e massa com a vizinhança. Um exemplo pode ser o corpo humano. Mas muitas coisas vão ser consideradas sistema aberto. Depois a gente tem o sistema fechado. O sistema não troca massa com a vizinhança, mas permite a passagem de calor e trabalho por sua fronteira. É uma passagem, então, de energia. A nossa xícara de café, o que acontece? O café, o líquido, a massa do café fica retida aqui dentro. Mas isso não quer dizer que ele não vai trocar energia com o ambiente, porque vai chegar um ponto que ele vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente e vai reduzir a sua temperatura. E, por último, o sistema isolado, que a gente já falou um pouquinho sobre a nossa garrafa térmica, que é um exemplo bem claro que a gente tem disso. O sistema, então, não troca massa e nem energia com a vizinhança. Ele é totalmente isolado. Claro que a gente sabe que, idealmente, isso é muito difícil de acontecer. Tanto que a garrafa térmica, a gente pode deixar um tempão lá, mas vai ter um ponto que ela vai começar a perder energia, porque ela não é perfeita, mas quase perfeita. Então, ela dura um bom tempo, a energia se mantém no mesmo estado. Tanto para temperaturas altas quanto para temperaturas baixas. Também funciona a garrafa térmica. Se você quiser manter uma água gelada, ela vai funcionar também. Então, agora, a gente já falou na última aula sobre a primeira lei da termodinâmica. Agora, já vamos falar sobre a segunda lei. A segunda lei pode ser enunciada de muitas maneiras. Vocês podem encontrar de outras formas. Mas, uma delas, uma das mais simples que a gente tem é o calor por si mesmo jamais flui de um objeto frio para um objeto quente. Aí, a gente tem que prestar atenção nessa parte aqui, por si mesmo. Por quê? Quer dizer que é espontâneo. Porque, se a gente for parar para pensar, o que acontece? O que a gente está dizendo? Que um corpo de temperatura mais alta, que um corpo de temperatura mais baixa. E a gente consegue, então, que o calor seja transmitido nesse sentido. da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Certo? Mas, ela está falando que não pode acontecer o contrário de um corpo frio. Eu vou simplificar assim, chamar de corpo frio. Mas, é um corpo de temperatura mais baixa. Não pode passar, então, para um corpo de temperatura mais alta. Um corpo quente. Mas, é importante a gente lembrar essa parte. Por si mesmo. Por quê? Porque, senão, a geladeira não iria funcionar, né, gente? Porque, como que eu estou, então, diminuindo a temperatura da geladeira? É justamente isso aqui que a gente tem que prestar atenção. De forma espontânea, isso aqui não pode acontecer. Agora, se eu aplicar trabalho, que é justamente o que a geladeira faz, a gente pode acontecer isso aqui, sim. Então, agora, a terceira lei da termodinâmica, para a gente finalizar as leis. Estabelece que nenhum sistema pode ter sua temperatura absoluta reduzida a zero. De tempos em tempos, pesquisadores têm tentado atingir essa ilusória temperatura. Chegando cada vez mais perto dela. Mas, apenas mais próximo. Então, a gente conversou lá nas primeiras aulas de termodinâmica sobre as escalas de temperatura. Enfim, a gente tinha na escala Kelvin, aqui o zero, né? Nas Celsius, o menos 273. E na Fahrenheit, menos 459, né? Que a gente chama de zero absoluto. Mas essas temperaturas aqui, né? Elas são apenas ideais, né? Mas vejam, os cientistas estão cada vez chegando mais próximos delas. Então, a gente consegue, sim, ter uma temperatura tão baixa, quase, quanto essas aqui, né? Só para lembrar, então, que não é possível a gente chegar nela especificamente, tá? Bom, um pouco sobre os processos. Que a gente falou lá na nossa primeira aula de termodinâmica, a questão de um processo ser irreversível. Reversível, e eu falei para vocês, depois a gente ia entender melhor. Agora a gente vai entender. Então, num processo reversível, o sistema e a vizinhança podem perfeitamente ser restaurados aos seus estados iniciais após o processo, tá? E no processo irreversível, ele não pode ser restaurado, né? Do estado inicial para o final, ele não pode voltar para o inicial, tá? E é isso aqui que a gente, que acontece, tá, gente? É muito difícil a gente conseguir, então, o processo reversível, né? Que volta para o seu estado inicial. Geralmente, a gente tem na termodinâmica o irreversível, né? Então, o processo reversível é uma idealização, como eu falei para vocês, tá? E os irreversíveis são os processos reais. Na Terra, né? Todos os processos são irreversíveis, tá? Um exemplo disso, né? Aplicado é a questão da entropia, tá? Esse é um termo que a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, a gente fala que na entropia a gente tem uma energia organizada que passa a ser uma energia desorganizada, tá? Então, energia organizada é uma energia, então, concentrada, energia de alta utilidade e qualidade. A gente já vai entender melhor isso, tá? E depois a energia desorganizada, degenerada, energia de baixa utilidade e qualidade, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é a hidrelétrica, né? Se a gente observar. Se a gente pensar, né? Essa água que está aqui em cima, ela possui, né? Uma energia útil que vai ser utilizada, uma energia organizada. Só que quando ela começa a cair, né? Aqui, a gente tem essa energia que antes era organizada, passa a ser desorganizada. Ela se transforma em trabalho e quer dizer, então, que ela não consegue mais realizar trabalho útil, né? Claro que, né, gente, essa água, ela pode correr, dependendo, né, como for o rio, correr até um certo local que haja outra hidrelétrica e possa ser utilizada, né? Por isso que a gente chama de energia renovável essa daqui, né? Mas não é um processo totalmente reversível, né? Por isso que a gente falou do processo irreversível, tá? E um exemplo muito mais claro é, por exemplo, a fumaça, né? Que sai do carburador, né? Do carro, certo? O que que acontece, né, gente? A gasolina, ela é queimada, né? Ela existe um processo lá dentro do carro, né? Onde há a combustão, que a gente chama, e sai o que aqui? Fumaça. Essa fumaça aqui, gente, ela não pode voltar a ser gasolina, né? A gente não consegue reutilizar a gasolina depois, né? Não tem como. Ela se transforma totalmente em fumaça, né? Em gás carbônico, enfim, que polui, né, o nosso meio ambiente. E isso, né, acontece de uma forma que não tem, né, como voltar. Então, a energia, ela não está sendo perdida, né? Ela está sendo transformada em uma energia que agora não é organizada, que não é possível mais a gente reutilizar, né? De uma forma tão simples assim, né? Então, entropia quer dizer isso, né? A gente passa de uma energia organizada para uma energia desorganizada. E a gente pode, né, também escrever a entropia de uma forma matematizada, né? E aí a gente coloca. Esse é o símbolo que a gente usa para entropia, né? Variação de entropia. A gente diz como sendo o calor aplicado, né? Dividido pela temperatura, tá? Então, a irreversibilidade dos processos naturais é associada à entropia, interpretada como algo que aumenta em um processo irreversível e se mantém constante em um processo reversível, tá? Aqui é outra consideração importante, né? Quando a gente tem um processo que se diz reversível, né? Lembrando que eles são idealizados, então a entropia se mantém constante. E já no processo desorganizado, ela varia, né? Ela vai aumentar, certo? Então, a entropia, a gente acaba associando à desordem. Então, quanto maior a desordem de um sistema, maior vai ser a entropia desse sistema. Lembrando, então, a variação da entropia, a unidade de medida é joule ou caloria, tá? As que a gente mais utiliza. Bom, a relação, então, da entropia com a segunda lei da termodinâmica. Com essa perspectiva mais ampla, a segunda lei pode ser enunciada de uma outra maneira. Em processos naturais, a energia de alta qualidade tende a transformar-se e energia de qualidade mais baixa. A ordem tende para a desordem. Então, antes a gente tinha, né, que o calor, né, ele fleria, então, do quente, do mais quente para o mais frio, né? E agora a gente está falando em termos da entropia, tá? Por isso que eu falei que é uma das formas, né, da gente enunciar a segunda lei, porque tem essa outra aqui também e outras, tá? Depende do que a gente está considerando, mas continua sendo a mesma lei. Bom, agora, então, chegando no nosso tema, da nossa aula, né, as máquinas térmicas. As máquinas térmicas são aquelas que realizam o trabalho ao receber calor, como as turbinas a vapor ou a gás e também os motores de veículos. Em toda máquina térmica, somente uma parte do calor é convertido em trabalho. ao considerar as máquinas térmicas, falamos em reservatórios. Então, né, aqui, por exemplo, a gente tem um reservatório, né, o calor sai de um reservatório que se encontra a uma temperatura alta, tá? E aí, ele flui, né, uma parte para cá, temperatura baixa, e a outra parte é transformada em trabalho, tá? Então, a máquina térmica, né, seria esse processo aqui que está acontecendo, né, de transformação de trabalho. Aqui há uma entrada de calor e o calor rejeitado. Seria essa aqui, né, a parte que a gente fala que não é utilizável, tá? Uma parte transformada em trabalho e outra parte, então, é rejeitada, né? Por exemplo, aquela imagem que a gente viu do carro, né, com aquela fumaça. Então, a combustão, né, da gasolina, ela vai levar, então, a realizar trabalho para que o carro possa andar, né? O trabalho mecânico para que ele consiga andar. mas uma parte dele, então, é rejeitada, né, que é aquela parte da fumaça que a gente não consegue utilizar mais, né? Bom, então, um dos motores que a gente tem é o motor a combustão, certo? Aqui a gente vai ver rapidinho, né, os processos do motor a combustão, que é o que a gente geralmente tem nos carros, né? Então, a gente vai olhar, né, parte por parte, tá? Esse primeiro aqui, então, a gente chama de admissão. Uma mistura de ar e combustível enche o cilindro enquanto o pistão se movimenta para baixo. Então, o cilindro é esse reservatório aqui, tá? Então, tem uma parte aqui, né, de combustível e ar e o cilindro é esse aqui, né? O pistão, na verdade, é esse que fica subindo e descendo aqui, tá? Na segunda parte, né, como que está acontecendo esse processo, a gente chama de compressão. O pistão se move para cima e comprime a mistura adiabaticamente, que é aquela questão ali que não muda a temperatura, né, que a gente falou antes. Na verdade, isoladamente, tá? Pois não ocorre transferência apreciável de calor, né? Então, o calor é constante, né, que a gente chama. Nem para fora e nem para dentro da mistura. Então, ele fica totalmente isoladinho aqui, tá? Isso que quer dizer, né, adiabaticamente. Depois, a explosão, que é onde, basicamente, vai gerar, né, o movimento. Uma centelha inicia, né, a ignição, que é uma questão ali de um... Uma centelha que fala, né, é como se fosse uma faísquinha, tá? Que é gerada ali, ó. Por isso que tem, tipo, umas luzinhas aqui, né, representação de umas luzes, né? Inicia, então, a ignição e leva a mistura a uma alta temperatura. Então, aumenta muito a temperatura, né? Veja que ela se comprime aqui, né? O pistão, ele sobe totalmente. Depois, a gente tem o empurrão, que é onde acontece a expansão adiabática e empurra o pistão para baixo num golpe potente, ó. E aí, né, ocorrendo essa expansão aqui, o pistão desceu. E, claro, né, gente, ó, vejam que o pistão, ele está sempre associado a... a esse giro aqui, né? E é justamente esse giro aqui que vai fazer o nosso motor funcionar, tá? E aonde, então, o carro vai entrar em movimento. Importante lembrar disso, né? Que, ó, vejam que ele está em movimento, né? Ele gira para um lado e para o outro. E, por último, a gente tem a descarga. Os gases da queima são expulsos pelo tubo de descarga. Então, a válvula de admissão se abre e o ciclo recomeça. Então, lembram, né? A parte que foi, então, transformada em trabalho, né? Mas a gente tem a parte aqui que é onde ele abre, né? E sai a nossa fumaça, então, para fora do carro, né? Então, assim que funciona o nosso motor a combustão, né? Claro que aqui a gente está trazendo de uma forma mais simplificada, né? Mas, basicamente, é isso aqui que acontece. Depois, a gente tem também o motor a vapor, tá? O que que acontece, né? A gente chama de ciclo do vapor. Principalmente, antigamente, nas máquinas térmicas que a gente já começou na Revolução Industrial, elas eram feitas, então, com motores a vapor, tá? A gente, claro, utiliza hoje ainda, mas naquela época era muito mais frequente, né? Até a própria geladeira foi feita, inicialmente, com motor a vapor. Então, a turbina, que é, basicamente, parece uma forma de um ventilador, né? Enfim, são pás que giram, né? A turbina gira porque a pressão exercida sobre as partes frontais das pás da turbina pelo vapor aquecido em alta temperatura é maior que a pressão exercida sobre as partes posteriores das pás pelo vapor em baixa temperatura. No lado de trás das pás, então, aqui a gente tem um ciclo, né? A temperatura, então, ela chega aqui, né? Esse vapor, ele chega aqui com uma alta pressão. E aqui, né? Quando ele passa por aqui, ele já condensa, né? E passa a baixa pressão. E aí, o vapor vem, né? E se transforma em água de novo. Por isso que se chama condensador. E aí, a gente tem uma bomba aqui, né? Onde essa água sobe, ela vem para cá, né? Onde ela é superaquecida. E quando ela é superaquecida, o que acontece com ela? Ela evapora, né? E se transforma em vapor de novo. E faz todo o processo, né? O ciclo, então, de condensar e de evaporar. De ebulição aqui que acontece com essa água, né? Na caldeira. E acontecia muito, assim, se vocês procurarem assistir filmes da Revolução Industrial dessa época, de sair muita fumaça, né? Muito vapor das máquinas. Nem só fumaça, né? Mas muito vapor. E também acontecia também das pessoas se queimarem, né? Muito por causa desse superaquecimento que acontecia, né? Principalmente nas indústrias textas, né? A gente pode até observar em algum filme essa situação. Bom, a gente tem também a máquina de Carnot, né? O ciclo de Carnot, a gente pode chamar assim também. Que é a máquina que a gente chama de máquina térmica ideal. Com rendimento, então, de 100%. É um objetivo, então, perseguido pelos cientistas até o início do século XIX, tá? Então, já se sabe, né? Que não existe, então, uma máquina de rendimento 100%, né? Mas, naquele tempo, o pessoal estudava bastante, né? Sobre isso para tentar chegar a esse objetivo de 100%. E, claro, a gente chama de máquina de Carnot, então, esse modelo ideal, né? Que não existe na realidade. Depois passou um tempo, né? O pessoal começou, na verdade, a se dedicar a aumentar o rendimento, né? E não deixar ele 100%, porque não é possível. Mas, aumentar, eles conseguiam, né? Fazendo alguns ajustes, foi possível, então, aumentar muito o rendimento das máquinas. Então, o ciclo de Carnot, né? Ele é representado dessa forma aqui. Onde a gente tem, então, duas isotermas, né? Duas adiabáticas aqui, tá? Onde, então, acontece esse ciclo fechadinho aqui, tá? Ela é representada, né? Dessa forma aqui, tá? De novo, ó, a gente falou na última aula bastante sobre pressão, volume e temperatura. A gente tem um gráfico P por V, tá? E aqui, né? É representado, então, essas variações de temperatura, tá? Onde a gente tem um ciclo aqui, ó. Lembram que eu falei também na última aula sobre as transformações cíclicas, né? Que elas não precisavam ser exatamente daquele formato. Então, isso aqui também é uma transformação cíclica, né? Só tá de um formato diferente e que tem o nome, então, de máquina de Carnot. Bom, agora a gente vai, então, tentar responder como que funciona a geladeira. Os processos envolvidos, né? Nesse equipamento que a gente usa bastante na nossa casa, né? E que trouxe muitas facilidades para o nosso dia a dia, né? Pensem, a gente já não lembra disso, né? Mas como que era antigamente, né? Eu, pelo menos, não me lembro, né? De nunca ter, de não ter geladeira, enfim. De não existir a geladeira, né? Então, era muito mais difícil as coisas, né? Para conservar os alimentos, tudo. Já existia, claro, o gelo, né? Água congelada. Mas era muito caro, muito difícil de se transportar, né? Esse material, tá? Então, a geladeira, ela opera em ciclos. Aqui a gente tem uma imagem, né? De todas as partes da geladeira, como que ela é por dentro, tá? Mas a gente vai conversar sobre cada uma delas. Então, ela opera em ciclos. Como a gente já viu, né? O motor a combustão é em ciclos. O motor a vapor também é em ciclos, tá? Ela utiliza, então, o fluido refrigerante Freon 12, tá? Antigamente era usado amônia, tá? Foi trocado pelos benefícios, né? Desse fluido aqui, até para ele ser mais acessível, né? Mas, então, ele possui elevado calor latente de condensação, tá? Quer dizer que ele é um fluido, então, que ele vai condensar, né? A uma alta temperatura, muito alta, tá? E baixa temperatura de ebulição, que é um pouco difícil da gente imaginar, né? Em menos 30 graus Celsius, ele vai se transformar em gás, tá? Então, nesse caso aqui, ele se transforma de líquido para... No condensador, né? Ele se transforma, então, de líquido para gás, né? E aqui a gente tem, na verdade, de gás para líquido e aqui de líquido para gás, tá? Desculpem a troca aqui. Ele é atóxico, tá? Não combustível, né? Quer dizer que ele não vai explodir, né? A geladeira não explosivo e não corrosivo, tá? Inodoro, né? Quer dizer que ele não tem cheiro e de baixo custo, né? Principalmente por isso que ele foi também trocado, tá? Então, a primeira parte que a gente tem é o motocompressor, né? Também pode ser chamado de compressor somente, tá? Que é esse cilindro que a gente tem aqui, né? É uma forma de um motorzinho, tá? Na geladeira. Algumas geladeiras é possível, né? A gente visualizar algumas partes. Embaixo, geralmente, ela pode ser um pouco aberta, tá? Principalmente as mais antigas, né? O motocompressor, então, transforma a energia elétrica em térmica, né? É uma transformação de energia. Realizando o trabalho sobre o gás. Comprimindo e impulsionando através da tubulação, que vai ser de cobre ou de alumínio. Que constitui, então, o circuito de freon, né? Que é o gás que a gente usa, tá? Então, aqui, né? A gente tem o gás, né? Bom, depois de ser comprimido, certo? Ele tá passando pra cá, né? Ele passa pra cá e vai subindo aqui, né? Na serpentina que a gente chama. Depois de ser comprimido, o gás que está a alta pressão e alta temperatura é levado ao condensador. Onde se liquefaz. Então, ele passa de gás a líquido, tá? Trocando calor com o ambiente. Então, pessoal, vejam que nessa parte aqui da geladeira, né? É onde acontece essa transformação de gás para líquido. E é importante essa troca de calor. Então, aquele costume que a gente tem, né? De colocar, às vezes, roupa pra secar atrás da geladeira não é uma boa ideia. Por quê? Porque você vai reduzir a eficiência da sua geladeira. Ela não vai, então, trocar calor com o ambiente tão bem quanto seria, né? Se você enchesse aqui de roupas, né? Pra secar. Então, não é uma prática legal, né? De se fazer e também o espaço que a gente tem que manter, tá? Entre a geladeira e a parede, tá? Por isso, então, ele é constituído de uma sempeitina que é pra gente conseguir mais área, tá? Porque se fosse apenas assim, né? Seria um pequeno espaço. Por isso que ela é feita dessa forma, tá? Depois, então, a sair do condensador, o freon, ele passa, né? Líquido passa em alta pressão por um filtro que retém as eventuais impurezas sólidas presentes no freon, né? Que, às vezes, ele vai ficando desgastado, né? Evitando, então, essa obstrução do tubo capilar. Esse tubo capilar, ele é muito fino, né? O diâmetro dele, então, é cerca de dois metros de comprimento, mas o diâmetro, né? Que a largura dele é um milímetro. Então, é muito pequenininho, tá? Que chega, então, ao evaporador, que é aqui em cima, que, justamente, então, é onde o líquido vai se tornar gás de novo, né? Ele vai evaporar. Então, ao atravessar o tubo capilar, o freon tem a sua pressão diminuída e se expande à medida que atinge a serpentina do evaporador, que é essa aqui, tá? Cujo diâmetro é bem maior que o do capilar. Então, já não é mais aquele diâmetro pequenininho, né? Aquela finurinha, tá? Com a vaporização do freon em alta, em baixa pressão, a temperatura no interior da geladeira é diminuída. Então, é quando tem essa vaporização aqui em cima que acontece a diminuição da temperatura, né? Porque ele tem a ebulição em menos 30 graus Celsius. Por isso que vai ocorrer, então, essa diminuição da temperatura da geladeira. Após percorrer o evaporador, o gás freon em baixa pressão e temperatura ainda, né? É aspirado pelo compressor que já está aqui embaixo, tá? Então, ele está aqui, né? Saindo aqui, onde é comprimido, dando início a um novo ciclo. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, né? O resumo de cada processo da geladeira, tá? Espero que vocês tenham, pelo menos, entendido um pouquinho como que funciona a geladeira. Por hoje, a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar.